Ele falou ao vivo e não escondeu nada. Luxemburgo não se omite e revela motivo da ausência de Wesley no Corinthians. O Coringão derrotou o estúdio antes da Argentina, por 1 a 0 e abriu vantagem na Sul-Americana. Mas a ausência de Wesley chamou a atenção. Veja só, o porquê dessa decisão de Lucha. Se você é torcedor fiel mesmo e é novo por aqui e não quer perder nenhuma notícia que chegar no Corinthians, se inscreve no canal agora mesmo, porque estou acompanhando tudo o que acontece em primeira mão para você no Timão. Assim como no confronto anterior, o Corinthians recebeu uma equipe argentina, o estúdio antes, e construiu uma vantagem mínima para administrar no jogo de volta, nas oitavas de final. Dito isso, como caiu na semifinal da Copa do Brasil e carrega uma invencibilidade grande no Brasileirão, o Timão mudou seu foco e entrou com a equipe principal na Sula. Afinal, além de estar mais perto de levantar uma taça, o campeão da Sul-Americana, ganha uma vaga no pote 1 da próxima edição da Libertadores, algo que seria crucial para as finanças do Coringão. Em campo, o gol da vitória saiu logo aos 17 minutos do primeiro tempo, quando Gil aproveitou o escanteio cobrado por Rojas e mandou para o fundo das redes. No segundo tempo, Gustavo Mosquito ainda teve uma chance claríssima para ampliar a vantagem, mas desperdiçou e deixou o confronto mais aberto para a volta. Inclusive, Mosquito e Romero entraram naquele que vinha sendo o espaço do jovem Wesley. Não à toa, a não utilização do atleta foi tema da coletiva de Luxemburgo. Veja só o que Luxemburgo disse a respeito. Antes de te mostrar, eu só preciso te lembrar de deixar seu like para o YouTube continuar divulgando outras notícias do Timão para você. Eles jogaram fora de casa sem a linha de 5 pela segunda vez, tentaram jogar por dentro. Então tem que analisar o que o adversário que ele tem, o que ele vai fazer. Se começa de uma maneira que começa vulnerável, a entrada deles por dentro é muito forte, pois os dois meias deles entram em cima dos dois atacantes. Eu respeito as perguntas, mas queria que fosse democrático. A pergunta ela procede e a resposta também procede. O Wesley não entrou por conta da opção em função das circunstâncias apresentadas para nós, disse na coletiva. O próximo compromisso será no sábado 26 contra o Goiás em casa. Agora me conta aí, o que você achou da ausência de Wesley nesse jogo? Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. E lembrando, se inscreva no canal, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais novidades e informações. Eu vou ficando por aqui. Obrigado e te espero no próximo vídeo.